Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Sim. Sim? Beleza. Vamos aí, registrando a presença de vocês no chat, por favor. E liguem as câmeras para a Tia Andressa. Please. Ok? Ok? Obrigada, Ana. Obrigada, Tiago. Obrigada, Ana Carolina. Ana Clara. Anda. Vai, liga e desliga a câmera. Vamos começar? Vamos começar. Vamos, amores. Vamos começar? Vamos começar? Isso, vocês têm que responder, gente. Pelo menos falar. Vamos. Né? Ok. Magazine 4. Magazine 4, page 28, 29. Ok? 28, 29. Magazine 4. Look at my manual. This, papis. 28, 29. Ok? Magazine 4. 28 and 29. Right? Ok. Today, and then, in the final of the class, we're going to use Worksheet Day 84. Today, we're going to talk about the basic elements of drama. Today, we're going to talk about the basic elements of drama. Ah, eu perguntei para vocês, eu vou repetir a pergunta e vocês, por favor, repitam as respostas que vocês me deram, porque eu não me recordo agora. Have you ever seen a play? Você já viram uma peça de teatro? Sim? Já? Ó, aqueles que eu estou vendo balançar a cabeça, sim, dizendo que sim, já viram? Ok. E aqueles que estão aí calados, não ligam as câmeras, também não se manifestam? Vocês já viram? Vocês que estão calados aí, com as câmeras desligadas. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma peça de teatro? Ninguém vai me responder. Não? Tá bom. Ok. É, páginas 28 e 29, Davi. Ok, guys. Um, let's read, let's read this, this paragraph about the Phantom of the Opera. Do you remember Phantom of the Opera? We watched in our last class. Ok, now, just a minute. Saúde, tia. Amém, meu filho, amém. Now, we are going to read the paragraph about the Phantom of the Opera. Ok? Ok? Hã? Um. Would you like to read this paragraph? Who would you like to read this paragraph for me? Nobody? Nobody? Ok. Você, eu mesma pergunto, eu mesma respondo, eu mesma peço pra ler e eu mesma leio. Né? Vocês não, vocês não respondem. Qual teacher? Qual, 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 qual? Aqui, Tiago. Ai, que bom, meu filho, que você tá participando hoje. Vocês não fazem ideia do quanto que eu fico feliz quando vocês conversam comigo, quando vocês ligam as câmeras, quando vocês participam da aula. Aqui, ó. Ô, Tiago, deixa eu só te ler essa pergunta uma coisa. Ontem, você lembra que nós conversamos sobre o Fantasma da Ópera? Ou você não sabe o que é Fantasma da Ópera? Não, não lembro, não. Acho que não, não lembro. Fantasma da Ópera, Tiago, é uma peça muito famosa. Tem livro, tem ele em musical, tem ele em livros, tem ele em teatro. É muito bacana. É muito bacana. Eu não sei se vocês iam curtir, não, porque vocês são muito novinhos. Mas, é bem famoso, assim, tá? The Phantom of the Opera. Quando eu tava na faculdade, eu vi o filme. A minha professora de inglês levou, na época, o filme pra minha turma assistir. E foi bem bacana. É um filme longo, tá? Mas foi bem bacana. Aqui, por favor, Tiago. Please, read this part for me. The Phantom of the Opera is one of the most famous work of drama. Based on the novel by Gaston Lorax and written by André... Como é que é isso, Tiago? Acho que é André Lloyd. André Lloyd, it is the longest-running Broadway play since 1988. It's plot is about a beautiful singer, Christian Dye, who becomes the obsession of, um, my... Como é que é isso, Tiago? Minhas... Mysterious character... Character... The Phantom living in the underground... Libri... Não sei como é. Como? Beneath... Beneath... Beneath the Opera building in Paris. In Paris. Thank you so much, Tiago. Thank you so much. Okay. Guys. Now, now, I have some questions for you. Um... How long... How long has it been running on Broadway? How long? Since? How long, guys? Gabi, eu vou... Amanhã, tarde... Até amanhã, tarde, eu lanço, tá? Você tá me perguntando aí. Até amanhã, tarde, eu lanço. Então, gente, essa... 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 Essa peça de teatro, ela... Ela vem sendo apresentada na Broadway, que é uma casa de espetáculos super famosa nos Estados Unidos, Desde quando? Em 1978. Isso, Breno. E... How many years? Remember? Uh... Uh... 32 years, right? 32 years. 32 anos, uma peça em cartaz. É mole? Hum? Há 32 anos, uma peça em cartaz. Ah, é... Estados Unidos, o David. Ok? Guys, my second question for you. Who wrote the play? Quem escreveu essa peça? Andrew Lloyd? Lloyd. Deve ser Lloyd. É... Ok, Andrew Lloyd. Ok, next question. The next question. Não, Thiago, não se preocupe. Não se preocupe com isso. O importante é que vocês participem, tá bom, meu amor? Muito obrigada, viu? Pela sua ajuda de hoje. Não se preocupe com isso. Isso aí, sabe o que é, Thiago? É prática. Prática, prática, prática. Erra, acerta. Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. É. E, ó, a gente erra, a gente acerta. A gente acha que uma palavrinha é falada de uma maneira, de repente não é. E a gente vai aprendendo. Em cima dos nossos erros, a gente vai acertando. Mas eu quero que vocês participem. Igualzinho você fez aí. Tá? Participem, participem. Falem, leiam quando a Tia Andressa pede. Bom? Quem são os personagens principais dessa peça, gente? Quem são? Quem são os personagens principais, gente? Quem são os personagens principais? The Phantom? Fantasma? Tem o nome de uma moça aí? Vocês conseguem identificar? Lá no parágrafo que o Tiago leu? É Christine Day. É, Christine. Isso aí. Então, os personagens principais são Christine, que eu acho que a profissão da Christine, o Tiago também leu. Quem localiza? O que essa Christine é? É, na peça. Ela era uma singer, uma cantora, certo? Ela era uma cantora. Agora, onde que entra o fantasma aí? E o que que aconteceu nessa história que tem que entrar esse fantasma aí? Ele se apaixonou por ela? Ele se apaixonou por ela e, na verdade, ele se tornou uma obsessão, né? Se tornou uma obsessão por ela. Ele ficou obcecado por ela. Agora, eu quero que vocês me respondam se no texto fala alguma coisa que se torna uma obsessão. Então, se no texto cita essa expressão que a Tiago Andressa usou. Ela se tornou obsessão de quem? Cita a palavra obsession? Cita, não cita? Ela se tornou uma obsessão de um personagem misterioso. De um personagem misterioso, que é o fantasma. Agora, onde que esse fantasma vivia? Onde que esse fantasma morava? Underground. No underground. E o que que seria underground? Underground. Hã? O que que seria isso? Underground. Underground. Embaixo da terra? É, no subterrâneo. É, abaixo. Isso aí. Agora, embaixo da terra... Embaixo da terra como? É como se fosse... Ele morava como se fosse na parte subterrânea. De quê? De Paris. O labirinto. Labirinto de Paris. Isso aí. Abaixo do Opera Beauty, em Paris. Agora, agora, meus amores. Agora, vai começar uma parte que, pra mim, é... Se vocês não prestarem atenção agora, vocês não vão fazer o worksheet. Eu vou dizer já, já o que é. Ana, você lembra quando ontem você compartilhou com a Tia Andressa aquele vídeo? Foi a Ana, Ana Carolina, que compartilhou? Acho que foi, não foi? Ana, você poderia compartilhar? Enquanto... Acho que... A magazine de vocês tem um código, não tem? Deixa ele aí de stand-by, Ana. Quando eu falar toca, aí você toca. Não compartilha agora não, tá? Enquanto a Ana vai deixando lá o vídeo que a gente precisa assistir pra fazer o worksheet em ponto de bala, a Tia Andressa quer fazer uma outra pergunta pra vocês. Vocês, olhando a magazine, olhando na magazine, vocês conseguem dar nomes a essas... A esses personagens aqui? A essas partes de um palco? Vocês conseguiriam dar nomes? Na magazine de vocês, vem com os balões em branco? Vem, não vem? Então, vocês conseguiriam dar nome às pessoas que estão aí em cima desse palco? Por exemplo, por exemplo... O que que é isso aqui, ó? Ó, vocês estão vendo essas máscaras? Estão vendo, filhos? Essas máscaras? Nós vamos dar um nome pra essas máscaras. Essas máscaras, elas representam o teatro, tá? Então, dentro do balãozinho que tá aí embaixo dessas máscaras, vocês vão escrever assim. Só um minutinho, que a Tia Andressa já tá escrevendo pra vocês. Vocês vão escrever assim. Só um minuto. Pronto. Dentro da caixinha, onde há o desenho das máscaras, vocês vão escrever isso aí que eu acabei de mandar no chat. Happy and Sad Masks. Ok? Vamos agora completar esses balões aí. Antes da gente ir pra worksheet e antes da Ana colocar pra gente o vídeo. Ok? Podemos seguir, filhos? Beleza. Agora, eu não sei se na magazine de vocês... Eu gosto sempre de perguntar, porque de repente a minha pode estar um pouquinho diferente. A magazine de vocês aparece uma peça de teatro, tipo uma sombra. Olha se aparece. Olha se aparece. Aparece, não aparece? Isso aí, lá naquela parte que tá aparecendo esse teatro de sombras, nós vamos escrever assim, ó. Shadow play. A Tia Andressa já vai mandar. Pronto, já mandei. Shadow play. Lá onde tem o teatro de sombras. Vocês já viram o teatro de sombras? Acho que foi a Tia Rosa que fez com vocês o ano passado. Não foi? Foi com vocês ou foi com o sexto ano? Eu tô me confundindo. Vocês não fizeram, não, teatro de sombras? Nunca fizeram isso? É bem legal também. É muito legal. Tá? Ok. Right? Agora, nós vamos... Nós vamos chegar... Gente, todo teatro tem aquele que abre e que fecha a cortina? Tem ou não tem? Ele não aparece, né? Geralmente, ele fica lá atrás, ó. Ou abrindo a cortina, ou fechando. Ele quase não aparece, tá? Mas esse cara aí, de blusa laranja... Ou é uma moça, não sei. De blusa laranja e de bermuda jeans, estão vendo? Encostadinho na cortina? Vocês vão escrever assim, ó. Opening... Opening... The... Curtain. Já estou mandando. Opening... Abrindo a cortina. Opening the curtain. Viram, filho? Já escreveram? Beleza? Do lado do carinha que está abrindo a cortina... Do lado do rapaz que está abrindo a cortina... Next to him. Nós vamos... Eu quero que vocês me digam se vocês conseguem ver. Uma pessoa que está aí de blusa listrada... Está de boina preta... Acharam? Ele está ensaiando pra fazer... Ela é o... Sabe o quê? Ó... Eu vou mandar... Vocês vão escrever no balão dessa moça aí que tem uma blusa listrada... De preto e branco... E eu quero que vocês me digam que tipo de atriz ela é. O que seria mais... Oi? Mímica. Mímico. Isso, Ana. Ela é uma atriz de... Mímicas. E deixa eu fazer uma outra pergunta. As mímicas, elas podem ser compreendidas por quem está assistindo? Vocês já assistiram uma peça só de mímica? Peça de mímica não, mas eu já brinquei de mímica. Vocês já brincaram de fazer mímicas? Eu já. Tem gente que é... Tem gente que é fera pra fazer isso aí. Eu tinha uma amiga que ela fazia tão direitinho as mímicas... Que ela não precisava conversar mais nada. A gente já sabia o que ela queria dizer. Beleza? Aí, embaixo desse ator, nós vamos escrever assim, ó. Actor dressed up in costume. É, no reizinho aí. Tá bom? Nós vamos escrever aí, ó. Actor dressed up in costume. É um ator vestido de fantasia. Actor dressed up in costume. Ok? Fechou, filhos? Agora só falta uma caixinha, não só? Não só tem uma caixinha? Como é que a gente vai nomear isso aí? Tem essas bailarinas, bailarinos? Então, nós vamos botar assim, ó. Eu coloquei já, ó. Stage dance. Dance, dança de palco. Acharam, meus amores? Stage dance. Beleza? Agora é o que eu quero ver. Agora é que são elas, como diz a minha mãe. Agora é que são elas. Meus amores, a partir de agora, a Ana Carolina vai passar pra gente aquele vídeo bem rapidinho da cena do Fantasma da Ópera. A tarefa de vocês é prestem atenção a todos os detalhes. Prestem atenção a todos os detalhes. Prestem atenção ao cenário. Vocês viram ontem rápido, mas eu também não pedi que vocês observassem os detalhes como eu tô pedindo hoje. Hoje vai ser diferente. Vocês vão olhar diferente pra aquele vídeo. vocês vão ficar atentos ao cenário. O que que tem naquele cenário? Vocês vão prestar atenção nas roupas dos personagens. Tá bom? Pay attention to the details and the settings. Ok? Right? Tá? Prestem bastante atenção ao cenário, aos poucos personagens. O que que eles carregam na mão? O que que tem em cima do palco? É claro? É luminoso? É escuro? É uma coisa dark? A mulher tá vestida como? De vestido? De calça? Que cor que é o vestido dela? Tudo bem? Are you ready? Ok, Ana. Please. 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 Those who have seen your face Draw back in fear I am the mask you wear It's me the year Thy spirit and my voice In what combined The phantom of the opera Is there Inside your mind In all your fantasies You always knew You always knew That man and the mystery That man and the mystery They're both in the eyes And in this library Where night is blind The phantom of the opera The phantom of the opera Is there Inside your mind Sing 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 my angel of music Sing 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 for me Sing 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 for me A CIDADE NO BRASIL 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 Como que era o cenário dessa peça? Diga aí, gente Onde eles estavam? Como é que eles chegaram em cena? Em um barco Ah, eles estavam em um barco Então, a gente supõe que eles estavam na água, navegando? Sim Como é teatro, a gente pode supor, certo? Beleza E isso aí é onde? Onde fica localizado esse cenário aí, será? Paris Na parte subterrânea, lembra? Como é que era? Na parte subterrânea de Paris Isso aí No Opera É o nome do local, né? Ok Então, o Tianderson vai escrever E vocês já Vinda Por favor Já estou quase terminando O cenário O cenário era claro ou era um cenário assim... Cheio de névoas? Era um cenário escuro com umas luzes Isso Isso aí, Gabi Mas ele era... Mas tinha umas névoas? Sim Sim E tinha muitas... Tinha muita coisa ali Naquele cenário Não coisas diferentes Tinha uma coisa só, mas eram em várias quantidades O que que tinha? Candelabros Muitos cantelabros Muitos cantelabros Isso aí Muitas velas, não? Então... It has... Many candles Já estou mandando, tá? To light Pronto Atenção Letra C Ok They are on a boat In a place with water In the Opera Underground The place is dark And misty And has many candles to light it Ok, galera? Então, ó O cenário Ele se... Ele se... Ele se caracteriza Por essas... Por essas coisas que a gente escreveu aí Fechou? Podemos dar sequência? Agora Eu quero saber se de fato Vocês prestaram atenção em todos os detalhes Vamos lá? Ainda não? Estou escrevendo... Estou esperando vocês... Estou esperando vocês terminarem pra gente dar sequência Podemos? Ok Activity 2 Activity 2 Activity 2 Based on what the characters do on the scene Write two stage directions Look at the examples Example Christine enters the scene on a boat She holds the gunwale And looks around, surprised Gente É... Como que a Christine Entra em cena? Como que a Christine Entra em cena? Ela entra num barco Num barco? O que, Gabi, que você falou? Ela entra no barco Ela entra no barco Mas deixa eu te Andressa perguntar O fantasma está dentro do barco com ela? Sim, ele está dentro do barco Na frente dela em pé E ele tem nas mãos alguma coisa? Eu acho que ele tem... Deve ser tipo um... Um remo pra fazer o barco andar Seria... Não sei... Um remo, né? Talvez? Um remo? Seria isso? Ele faz movimento de que ele está remando assim? Sim Ele faz esse movimento de remo? Porque nas letras A e B Nós temos que escrever uma frase Duas frases que... É... De coisas que os personagens estão fazendo em cena O que a gente poderia escrever na letra A? Alguém pode me dar uma ideia? Vamos escrever sobre Christine 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 Vamos escrever algo sobre ela agora Christine Ela canta? Ela canta o tempo todo? Sim Ela canta o tempo todo ou não, gente? Sim Sim Então nós vamos escrever isso aí Christine sings All... All the time Christine sings All the time Vamos escrever alguma coisa sobre o fantasma? O fantasma é o quê? Hã? O que a gente pode escrever sobre o fantasma Para... Para a gente colocar aí nessa última frase? The Phantom Ninguém vai me dar uma ideia Do que o fantasma está escrevendo? Todo mundo assistiu a cena? Hum? Vamos pedir que ela... Vamos pedir que ela... Vamos pedir que o fantasma asks... Christine... Isso To sing To sing Isso aí, Davi Christine Ele ordena, né? The Phantom asks Christine to sing Ok? Ah, gente, faltou aqui, ó O S Asks Tá? Não sei se... Ó Desculpa, fiz o acerto aí na palavrinha, tá? Faltou o S É É, na B Na B Sobre o fantasma, é Ok? Escreveram? A e B? Escreveram, filhos? Beleza? Outra coisa, gente Nesses minutinhos finais da aula Eu só vou solicitar Ó É... A sala tem quantos alunos, gente? Sim, Gabi Vai chegar mais um worksheet, tá? É... Quantas... Quantas folhas em worksheet? Quantas folhas da worksheet a gente precisa terminar ainda? Só da worksheet que eu tinha descrito que vocês olhassem Duas São duas? São... É... Vocês... Vocês vão ter que pegar o outro material Eu tenho até que perguntar lá na escola se ele já chegou Ô, Breno Você tá me ouvindo? Breno? Breno? Saiu, Breno? Então tá, depois eu queria dizer pra ele quanto eu estive na escola pra falar das magazines dele Mas não tá me ouvindo, não sei se de repente saiu da aula É... Saiu? Ok Meus amores É... É... São 30 alunos no oitavo ano? Responde aí São 30 alunos? 33, eu acho 33... Ó... Desses que mandaram pra mim a atividade avaliativa De... De... Eu tenho... Eu recebi somente 24... 24... Somente 24 alunos mandaram as respostas, tá? Do... Do quiz Tá bom? Estou aqui, ó... Recebendo Estou recebendo ainda Tá? Quem mandou, mandou Tá mandado Agora... Quem não mandou ainda Por favor Tenta mandar pra gente, pra tia Andressa, lançar Tá bom? Filhos Thank you for watching my class Acabou... É 11h20, não é? Thank you for watching my class Stay home Take care of yourselves Take care of your families Right? See you Bye-bye Bye-bye Tchau, tchau Tchau Tchau